Um lugar bonito igual esse aqui, eu não vou deixar essas lamas aqui, né? Pode tirar essas lamas daqui tudinho. Beleza. Opa. Ok. Beleza. Tá, não vou... Ah, tá. Aqui realmente eu vou precisar, né? Ok. Vamos só habilitar o TP aqui, depois a gente faz esse outro santuário aqui. Vamos conversar. Vamos fazer o santuário? Depois a gente conversa com o Sidão. Vamos lá. Deve ser facinho. Então vamos lá. Mid-air Perch. Que eu não sei nem o que é isso. Cara, essas paradas sim, bicho. Deve ser muito difícil pra gente mexer com essa parada. Isso aqui será que é aquela que... Vamos bater aqui. E aí? O que que isso faz? Nada, né? Não entendi. E aí? Ah, entendi. Elas vão ficando no... Poxa, eu vou ter que fazer um... Vou ter que fazer no tipo degraus até eu chegar lá, é isso? Porque elas ficam no ar, né? Então eu vou subir aqui. Aí aqui. E a gente pode usar elas pra fazer isso aqui? Pode. Beleza. Então, ok. Aqui a gente saiu neste local aqui. Já entendemos pra que que elas vão nos servir. Tem mais nada por aqui? Beleza. Ok. Tá. Aqui se a gente cair é tchau. Aqui tem uma paradinha aqui. Que a gente pode usar a nosso favor. Será que vai dar certo? Só depois que a gente usar a nossa paradinha aqui, né? Ué! E essa cai? Que beleza, né? Ah, eu tenho que usar aqui. Ah, tá. Beleza. Entendi. Tá. Entendi. Entendi. Aí aqui a gente deixa ela aqui. A gente pega a nossa paradinha aqui. Deixa isso aqui. Prontinho. Beleza. Provavelmente a gente vai ter que pegar isso aqui pra usar. Ó, tem uma paradinha aqui. Uma escada. E aí? Ali tem outra. Ah, nosso objetivo é ali. Então já sei o que a gente vai ter que fazer, né? Provavelmente... Isto daqui, né? Poxa vida, é. Eita. Calma, gente. Vamos ver. Ah! Ah! Cara, ele segura a parada. Que legal, cara. Gostei, gostei. Ele... Deixa no ângulo. Achei que ela ia cair aqui. Beleza. Tá. Vamos aprendendo com os dispositivos Zonai aqui, né? Tá. E aqui a gente vai ter que levar essa paradinha. O que é que tem aqui? Nada. Não sei se vai ter um jeito mais fácil de fazer isso, né? Mas... Pelo que eu tô entendendo... Essa aqui já tá funcionando, que tava no ar. Esse aqui também. Ah, beleza. Ah, vai ter que descer um pouquinho mais pra gente pegar o baú? Ah, não. Não vai, pô. Tô dando bobeira. Pera aí. E aí, a gente usa agora o acende. E aí, a gente pega o baú. Tô dando bobeira. Baúzinho aqui. Tem flechas. Tô esperando que comece logo as vinhos... As armaduras, né? Nos baús. Mas tudo bem. Ok. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer essa parada aqui, tá? A princípio, eu tô tentando... Pensando em bolar. Em fazer... Dessa forma aqui. Aí eu pego essa paradinha aqui. Boto ele aqui no chão. Pego essa bolinha. Travo ela aqui. Venho com essa paradinha aqui. Não sei se tem um jeito mais fácil de fazer isso, tá? Mas eu vou fazer desse jeito aqui. Beleza. E aí... Eu vou fazer assim, assim. Aí eu faço assim, ó. Opa. Ainda não dá, hein? Então, eu pego esses dois aqui. Não sei se tinha um jeito mais fácil de fazer isso. Mas... Vai dar certo do jeito que eu fiz aqui. Beleza. A gente vem aqui. Pega a paradinha aqui. Deixa cair. Pega a bolinha. Tira ela dali. E joga ela ali. Aí ela vai abrir a porta pra nós. E a gente finaliza o santuário. E é isso aí. E aí... E aí... E aí... E aí...